Técnico interino do Botafogo, Lúcio Flávio vai permanecer no cargo até o fim do Campeonato Brasileiro de 2023. Segundo o jornal O Globo nesta quinta-feira, foi o que confirmou o empresário americano John Textor em conversa com os jogadores. O clube tem confiança no trabalho de Lúcio Flávio, e na força do elenco para conquistar o título brasileiro. O Botafogo é líder com 9 pontos de vantagem a 12 rodadas do fim do torneio, e já teve Luiz Castro, Cláudio Caçapa e Bruno Lage como treinadores este ano, além de Lúcio Flávio. Compartilhe sua opinião nos comentários, e se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o glorioso.